E aí, galerinha! Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vim aí pra gente resolver a prova do Enem, no que compete as questões de Biologia. A prova que eu estou utilizando aí pra resolução das questões é a prova rosa, o caderno rosa. Tá legal? Uma visão geral da prova, se eu tiver que dar uma palavra pra essa prova de Biologia, a palavra foi Petróleo. Teve muitas questões aí que envolveram essa questão de Petróleo, essa questão de Óleo, e várias das questões de Biologia abordaram conceitos por trás disso. Teve muitas questões de Ecologia, apareceu uma questãozinha aí de Botânica, meio relacionada com Ecologia. Apareceu uma questão de Genética, uma questãozinha de Citologia, que não está muito legal. A gente vai conversar sobre ela no segundo vídeo. Tá legal? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada em algumas questões. E aí, as questões que eu não falar nesse vídeo, eu vou falar num segundo vídeo. Tá legal? Bom, primeira questãozinha aí é a questão de número 104, né? Essa questãozinha, ela fala o seguinte. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genoma de plantas. Então, olha lá, você tem a inserção de genes em genomas de plantas. Vamos ler o comando da questão? Comando da questão, o comando da questão fala assim, ó. A técnica para gerar essa leguminosa. É um exemplo de... Qual leguminosa? Não me importa a leguminosa que ele está abordando. O que me importa é que o texto está falando assim, ó. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas, que provavelmente é a leguminosa em questão. Quando você tem a inserção de genes aí, né? A gente está falando de uma técnica de transgenia. A alternativa correta aí é a letra B. Tá legal? Quando ele fala ali, só para esclarecer, né? Terapia gênica, isso está relacionado aí com o tratamento de doenças, por exemplo, em humanos, né? Conjugação é algo que vai lá para a parte de bactéria. Hibridismo vem da reprodução de dois indivíduos de espécies diferentes. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Então, questão de número 105 é uma questão que traz um gráfico, ela traz um texto, é uma questão bem extensa. Vamos ler o comando da questão primeiro, né? O comando fala assim, ó. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então, ele quer saber qual ponto é aquele que está próximo do despejo de esgoto. Vamos ler o texto, né? O texto fala assim, ó. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há deposição ativa, decomposição ativa com ausência de peixes. Se você lembrar lá da parte de ecologia, essa questãozinha aí de decomposição ativa com ausência de peixes, isso lembra um problema ambiental que é a eutrofização. Essa questão é uma questão que aborda o conceito de eutrofização. Ele fala assim, que os pesquisadores analisaram dois parâmetros, oxigênio dissolvido, que é o OD, e demanda bioquímica, que é o DBO, em cada ponto de coleta de ágube tendo o gráfico. Então, ele traz um gráfico que mostra para a gente o OD e o DBO em cinco situações diferentes. E aí ele vai estudar uma explicação a mais. Ele fala lá, o OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas. Esses micro-organismos que consomem condições aeróbicas são os decompositores, para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, que é a ação dos decompositores, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Aí, novamente, vamos lá no comando, né? Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo do local em que o rio recebe o despejo de esgoto? O despejo de esgoto é o start inicial para o processo de eutrofização, né? Então, aquele local que está mais próximo do despejo de esgoto é um local onde o processo de eutrofização vai ser um processo mais acentuado. E nesse processo mais acentuado, o que eu vou ter? Eu vou ter uma menor concentração de oxigênio, que no texto seria o OD, e eu vou ter aí uma maior demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, que como ele explica na segunda parte do texto, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas. Então, eu tenho que marcar um gráfico aí onde a concentração de oxigênio é muito baixa e a demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, ela é bem alta, né? Então, a situação aí de 1 a 5 que se refere ao que ele quer no comando da questão é a situação 1, né? Onde eu tenho ali um OD, ou seja, um oxigênio dissolvido próximo a 4, e um DBO um pouco acima de 12. Tá legal? Então, a alternativa correta é a letra A. Próxima questãozinha é a questão 107. Uma questãozinha muito bonita, muito bem elaborada, por si não. Ela fala o seguinte, ó. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbicas, então são bactérias que vão consumir oxigênio, e uma alga verde filamentosa foi submetida à iluminação de uma fonte de luz. Se a alga foi submetida à iluminação de uma fonte de luz, ela está fazendo fotossíntese. Se ela está fazendo fotossíntese, ela está produzindo, liberando aí oxigênio. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Então, a gente tem lá um microespectro, que vai lá desde o vermelho até o violeta. A gente tem a alga filamentosa, um filamento de alga verde no desenho, e nós temos bactérias anaeróbicas acumuladas. Observe que as bactérias anaeróbicas acumuladas, elas estão concentradas mais próximas do vermelho e mais próximas ali do anil. Por que elas estão nesse ponto? Porque nesse ponto a taxa de fotossíntese da alga filamentosa é maior, então ela está produzindo mais oxigênio. Olha o comando da questão, considerando a figura, a faixa do microespectro, em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética. A maior taxa de realização fotossintética é o que corresponde à faixa do vermelho. Por quê? Porque eu tenho um acúmulo maior de bactérias aeróbicas. E esse acúmulo maior de bactérias aeróbicas se dá pela oferta maior de oxigênio, que está sendo proveniente do processo de fotossíntese realizada pela alga. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa E. Poderia ser o anil se eu não tivesse o vermelho, mas como eu tenho o vermelho, a concentração é maior ali. Bom, próxima questãozinha aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, é a questãozinha de número 109. É uma questãozinha que fala um pouquinho de plantas e envolve um pouquinho a parte de ecologia. Essa questão, ela fala o seguinte para a gente. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Essa cicatrização vocês viram lá em ecologia como sucessão ecológica. Em geral, tem pequeno porte e crescem muito rápido. Então a gente pode pensar em musgos, por exemplo. Desenvolve-se pleno sol e são pouco exigentes contra as condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes. Bom, se é semente, então o texto provavelmente não está falando de uma briófita. E possuem ciclo de vida curto. Aí ele fala lá. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Pois provém no solo. Então imagina um solo, um ambiente que foi desgastado, que foi devastado por uma situação ambiental, uma queimada, uma explosão de um vulcão. Não sei, alguma coisa desse sentido que vocês viram lá na parte de seção ecológica. Esse solo está exposto diretamente a fatores ambientais. A partir do momento que espécies pioneiras começam a chegar ali, elas preparam o solo para a existência de novas plantas de porte maior. E elas também vão contribuir para o aumento da umidade relativa do ar. Esse aumento da umidade se deve pelo processo de transpiração. Então existe aí a criação de uma condição mais adequada para o estabelecimento de plantas de maior porte. A alternativa que traz esse conceito é a alternativa C, que fala lá a estabilização da umidade. Essa estabilização da umidade está relacionada, então, ao processo de transpiração. A letra A fala assim, que é o aumento da incidência de luz solar. Não, diminui a incidência de luz no solo. A letra B fala algo semelhante. Diminuição da absorção de água. Não está relacionada com a absorção de água. Ele está falando assim, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Pois provém no solo, diminuição da absorção de água. Se tiver uma diminuição da absorção de água, as plantas de maior porte não conseguem se instalar. Letra D, elevação de temperatura também dificultaria novas plantas. Pois promovem no solo a liberação de oxigênio. A planta liberar oxigênio no solo está meio complicada essa alternativa. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa C, que fala da estabilização da umidade proveniente do processo de transpiração vegetal. Bom, questão aí de número 114 é uma das 72 questões que abordaram aí o conceito ecológico por trás do petróleo. A questão número 114 fala o seguinte. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Bom, letra A, reagem com a água... Bom, não reagem com a água, né? Porque a gente tem aí uma mistura de água com um óleo, né? Não vai reagir. E sofre em degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Não vai reagir. Falando em degradação, não é só pra gente relembrar aí. Tem uma das alternativas que é a biorremediação. Que é quando você coloca bactérias em contato com esse petróleo e ela acaba degradando isso daí. Então a letra A está errada. Letra B. Acidificam o meio. Não, o pH do petróleo não tende a ser um pH muito ácido. Ele é um pH que tende a ser próximo de 7. Existe uma faixa ali de variação. Mas não é um pH extremamente ácido. Letra C. Dissolve-se na água. Bom, não vai se dissolver. Porque pega lá água com óleo e fica mexendo pra ver se dissolve. Letra C está errada. Letra D. Tem caráter hidrofóbico. Hum, olha lá. Isso é legal. E baixa densidade. Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Belezinha. Baixa densidade. O petróleo vai formar uma mancha superficial ali. Essa mancha superficial vai impedir ou pelo menos dificultar bastante a penetração da luz solar. E consequentemente as plantas, algas, deixam de realizar fotossíntese. Deixando de realizar fotossíntese, nós temos aí uma diminuição, por exemplo, da concentração de oxigênio na água. Então nós temos uma interferência tanto no processo de fotossíntese como no processo de respiração. A letra D é a alternativa bonitinha. A letra E, só pra gente eliminar, tem cadeia pequena. Bom, não é uma cadeia pequena, né? É uma mistura de diversos compostos orgânicos. Então a cadeia é uma cadeia grande. A alternativa correta, então, é a alternativa D. Legal? Bom, questão de número 115 é uma questão de genética. que a gente resolve no segundo vídeo, que eu vou usar a lousa lá pra gente poder fazer isso. Bem como algumas outras questões que eu acabei pulando, tá, gente? Só pra relembrar. Então, por exemplo, questão 94, a questão 111. Eu não fiz com vocês. Essas questões eu faço na segunda parte do vídeo, tá? Bom, próxima questão aí que nós temos é a questão de número 116. Nós já fizemos uma questão parecida com essa. Eu não me lembro em qual prova, né? Mas essa questão, ela fala o seguinte, ó. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original. Então, olha lá. Ele tem a fragmentação de habitats e a formação de ilhas, que em algum outro vídeo eu defini pra vocês lá em geografia como insularização. Se eu tenho esse habitat fragmentado em ilhas, né? Tecnicamente eu tenho interrupção do fluxo gênico. Essa interrupção do fluxo gênico nada mais é do que a interrupção da reprodução de indivíduos que estão nessas ilhas, nesses fragmentos. A alternativa pra isso, a melhor alternativa pra isso, é a criação de corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos vão ligar essas ilhas, permitindo a manutenção do fluxo gênico, né? Vamos ler o comando da questão. Ele fala o seguinte, ó. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto, compreende a... Olha a letra C. É exatamente a alternativa que traz os corredores ecológicos. Tá legal? As outras alternativas, por exemplo, formação de micro-habitats, ampliação de efeito de borda, que é as alterações que acontecem na periferia daquela área, né? Devido a uma maior alteração frente a fatores ambientais, né? Não são alternativas que se enquadram no que ele pedia a partir do comando. Promoção de sucessão ecológica, isso não tem nada a ver aí com a conservação da biodiversidade. É uma etapa em que eu vou ter um aumento gradual da biodiversidade em uma área que foi posteriormente degradada. A gente viu uma questão sobre isso lá em plantas. E a introdução de novas espécies, animais e vegetais também é uma grande questão aí, porque pode gerar um problema ambiental, né? Devido à ausência de competidores naturais, de predadores, por exemplo. Então, a alternativa correta mesmo é a alternativa C, tá legal? Questão de número 118 a gente resolve no segundo vídeo. Questão de número 122, essa é uma questãozinha legal, uma questão de zoologia. Ela fala o seguinte, ó. Também é uma das 72 questões que envolve o petróleo, tá? Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para retirada completa do óleo do seu corpo. E, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam se recuperar a capacidade de flutuação. A capacidade de flutuação das aves aquáticas se deve pela produção de um óleo através de uma glândula, que é chamada de glândula uropigiana. Fica na parte posterior do animal. Essa glândula uropigiana produz um óleo que o animal pega com o bico, distribui pelas penas, tornando-a impermeável. Isso impede com que esse animal encharque a hora que ele vai entrar em contato com a água, por exemplo. Então, ele fala lá, ó. Para flutuar, essas aves precisam, olha a letra E, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Esse impermeabilizante nas penas é produzido a partir dessa glândula, por exemplo. Então, a alternativa correta que nós temos aí é a letra I. Tá legal? Essa foi a questãozinha de número 122. A questãozinha de 121, pulei aí, mas a gente resolve ela depois também. Vamos lá. Próxima questão aqui. Questãozinha de 125, também uma questão de zoologia. Ela fala o seguinte para a gente. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitantes, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra cedo. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre. A característica que justifica a ocupação é a característica que maximiza a diminuição da perda de água do animal. Existe uma característica que é presente em todos os artrópodes e não apenas nos aracnídeos, que diminui a perda de água. Essa característica que diminui a perda de água é o exoesqueleto, que é composto por quitina. Esse exoesqueleto, além de fornecer proteção mecânica para o animal, também fornece uma proteção contra a perda de água, que é exatamente o que fala a alternativa C. A letra A fala de estruturas responsáveis pela alimentação, que são quelíceras e pedipalpos. A letra B fala de excreção de ácido úrico. Beleza, legal o ácido úrico. Também é uma forma de economizar. Mas ele relaciona com o pH e essa questão do pH não é um fator decisivo para a conquista do animal, do ambiente terrestre. A letra D fala de circulação aberta, que impede a detetação dos testes corporais. Não está relacionado a isso. A letra E fala de sistema nervoso ganglionário, que promove a coordenação central do movimento corporal. Não é o sistema nervoso que vai permitir um sucesso adaptativo do animal, porque o fator limitante para a existência dele é a disponibilidade de água. Então nós temos que marcar uma alternativa que maximiza a economia de água dentro do corpo do animal. E essa característica é o exoesqueleto, trazida pela alternativa C. Essa é a questãozinha 125. Então esse primeiro vídeo eu vou parar por aqui. Acompanhe o segundo vídeo, que eu vou resolver as demais questões que não foram resolvidas nesse vídeo aqui. Aquele beijo, aquele abraço. Não esquece de compartilhar para que outras pessoas também possam assistir. E se inscreve aí também, porque assim quando eu fizer o vídeo liberar, vocês recebem a notificação. Tá bom? Tchau!